Olha, eu também acho uma sacanagem, acho injusto, mas é assim que a coisa acontece. E eu vou te mostrar agora o porquê que isso acontece e porquê você também tem esse comportamento, e não só o teu público. Imagina aqui comigo, você finalmente resolveu parar um mês da sua vida pra tirar as férias com a sua família. No meio do seu almoço, você vai rapidinho numa agência de viagens pra escolher qual é o hotel que você vai passar com a sua família. Chegando lá, o agente de viagens te dá dois panfletos pra você ver qual hotel que você prefere saber mais. Ele te dá esse panfleto e esse aqui. Agora fala a verdade, qual dos dois seria o panfleto que você daria mais atenção? Qual dos dois te dá a impressão que é um hotel mais bem cuidado? Qual dos dois que você daria uma olhada na rede social pra saber mais sobre esse hotel? É esse, não é? E esse é o poder de usar um design bem planejado como aliado no seu negócio. Porque você sem perceber, pensa assim, bom, se essa imagem é agradável, o lugar deve ser agradável. E é a mesma coisa na internet. A gente tá aqui numa concorrência muito maior. Antes era local e agora a gente tem essa concorrência na internet inteira. Então, qual que é a forma que você pode se posicionar e trabalhar os seus materiais pra que a pessoa pense, ah, eu vou dar uma olhada ali no seu material e não no outro. E se a gente for falar na forma como a gente aparece nas câmeras? E se eu chegasse aqui nesse anúncio com a câmera assim? E falando com você dessa maneira aqui, ó. Você daria credibilidade? Você pararia a sua vida pra assistir esse anúncio? Eu acho que não. Então não adianta, se você tem um currículo maravilhoso, não sei quantos anos de profissão, se você já atende milhares de pessoas, se você não passa isso para o seu público. Com o quê? Com o design e com o vídeo. São essas duas artes que são muito importantes que você, como empreendedor, consiga se comunicar. Porque se você se comunica de qualquer jeito, você vai parecer amador mesmo sendo um profissional incrível. E foi por isso que eu criei um curso digital pra ensinar os empreendedores a desenvolverem esse artista interior. Porque a gente precisa aparecer na câmera. Porque a gente precisa criar artes que mostrem quem nós somos, o nosso negócio, o que a gente tem pra mostrar pro outro. E foi por isso que eu criei o EBA, Empreendedor Bom de Arte. Pra ajudar quem tem o seu próprio negócio a se comunicar melhor nas redes sociais, utilizando o vídeo e o design. Então são dois coelhos em uma estudada só. Se você quer aprender a usar o design dentro do Canva, se você quer aproveitar o seu celular pra gravar os seus próprios vídeos que nem eu tô fazendo agora, toque em Saiba Mais e assista o vídeo. Com certeza ele já vai te dar várias ideias pra você colocar no seu negócio. As inscrições já estão abertas e a gente pode estar junto nessa nova jornada na comunicação no digital. Um beijo. Tchau!